Depois do jogo contra o Botafogo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, eu estava passeando lá pelo Twitter, né, o novo X, que agora eu chamo de X, né, passeando pelo Twitter lá, e eu vi um debate seu com alguns torcedores do Vitória sobre Daniel Júnior. Ele entrou naquele jogo, fez o gol contra o Botafogo, né, aquela jogada que ele construiu ali pela esquerda, e teve um lance que me chamou a atenção, que foi quando ele teve que correr pra trás pra poder puxar o jogador pra... Ele tinha um pouco mais de, no máximo, 10, 15 minutos em campo ali, eu acho, e aí ele já agachou, já respirou fundo, a câmera focou bem nele, ele puxando o ar e o ar não vinha. A parte física, como você falou, de ser um time de força, de ser um time que consiga bater de frente fisicamente contra os clubes, é o problema do Daniel Júnior ou ele tem outros fatores que fazem? Especificamente sobre Daniel, é uma questão que até o Pesolano falou quando ele estava no Cruzeiro, que ele precisava de mais intensidade e agora no Vitória também. Daniel tem qualidade, acho que todo mundo vê que ele tem qualidade. Só que ele ainda precisa, primeiro, de mais ritmo de jogo e, segundo, ele precisa realmente um pouco mais de intensidade, porque por mais que se tenha qualidade no futebol de hoje, não é só intensidade, ou não é só qualidade. Se você olhar o próprio Everton Ribeiro, chegou a ser dos meias que mais roubaram bola, dos que mais roubaram bola no Campeonato Brasileiro, que é o cara que tem qualidade, mas que sem a bola marca. O problema é que hoje, como a gente lida com muita gente, muitos torcedores falam, ah, mas ele não tem que marcar. Tem que marcar sim. Todo mundo tem que marcar, tá atacante ou tem que marcar. A gente está em 2024, a gente não está em 1990. Futebol moderno é assim. Pois é. Mas, assim, a questão especificamente de Daniel parece uma característica dele, que tem qualidade, sabe jogar, mas que precisa, primeiro, de ritmo e, segundo, de mais intensidade para conseguir desenvolver. Porque qualidade por qualidade é Daniel e Matheus jogando todo jogo. Não tenho dúvida disso, joga os dois. Mas, por intensidade, muitas vezes ele vai ser sacado do time, porque você vai precisar defender um pouco mais. Você vai ter que baixar seu bloco um pouco mais. Você vai ter que encurtar um pouco mais. E, talvez, ele não seja a peça ideal para isso. Tanto é que o Carpinho, no último jogo, nem colocou ele. Porque era um jogo contra o Cuiabá muito feio e muito duro também de se jogar. Um jogo de muito pouco espaço, um jogo muito pegado. Mas, ele melhorando a intensidade, é uma característica dele. Eu acho que ele pode, sim, ajudar, até porque ele é patrimônio do clube. Eu sempre falo sobre isso. Pô, eu não vou queimar um cara que é patrimônio do clube. Vitória comprou ele. Ele tem qualidade para jogar. E ele é jovem, ele tem 22 ou 23 anos. Só precisa de um pouco mais de intensidade. Só isso. Até mais.